Estamos aqui diretamente da Passarela de Samba para convidá-los para o evento magnífico que terá o Samba de Rio. São 4 dias de evento, de 7 a 10 de julho, com muito samba. Com os professores, Cicadinho Vicky, Gustavo Juliana, Jô Gastode, Elívio, Mestre Robson Filho Souza e... Nós, Vinícius Vílio, é... E Flávia Reixeira. E o samba não pode parar. Toda bem. Vem pra gente. Vem pra gente.